Artrite e artrose pioram no frio? As baixas temperaturas tendem a piorar a sensação de dor e rigidez articulares, causadas pela artrite e artrose. As possíveis explicações seriam o efeito físico do frio causando maior sensibilização das terminações nervosas nas articulações e mudanças da viscosidade do líquido lubrificante das articulações. Pacientes com artrite devem ficar de olho em doenças típicas do outono e do inverno, como a gripe, porque a artrite apresenta uma alteração da imunidade. Isso torna mais fácil contrair doenças infecciosas, que podem ter seus sintomas intensificados. A prevenção é de extrema importância. Todos os pacientes portadores de artrite devem ser precocemente vacinados contra os vários tipos de vírus da gripe, independentemente da sua idade. Para diminuir a dor e o desconforto no frio, é fundamental não se expor às baixas temperaturas se cobrir todo o corpo com roupas quentes, incluindo meias, luvas e toucas apropriadas. Se possível, procure esquentar o ambiente de casa e do trabalho. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.